No final, no final, eu não estudei, não sei o que, mangabeira, o menino não para de comer, velho. Ó a Marlene, ó o Dulce, tá pior que o Jorginho. Meu Deus do céu, vem aqui me buscar. Eu tô aqui só bebendo, ó o menino, tá fazendo o que? Já jantou hoje? Coitada, eu maltrato você, né filha, você passa uma fome, né filha? Passa uma fome, né? Mamãe nem descer comer, né? Nem um pouquinho, né? Aí tô aqui, tomou minha cerveja, a mulher vem me buscar, amor. E o menino quase não come, né? Tá mais lindo. Ó, comeu tudo isso aqui, tinha cebola, batata, camarão, asa, costelinha, né? A sol tá usou assim ali, ó. E o menino quase não come. E o menino quase não come. E o menino quase não come. Obrigado.